Moradores da rua G, aqui no bairro São Sebastião, estão indignados. Eles afirmam que desde quinta-feira o caminhão do lixo não passa na rua. E aqui no setor é somente nesta rua. Nós estamos com a moradora desde que o caminhão do lixo não passa nessa rua? Desde quinta-feira passada. Você sabe o motivo por que ele não passa? É só nessa rua? Só nessa rua. Ele chega aqui na esquina, ele desce, ele vai embora. Você pode ver que o monte de lixo está aí, ó. E por que ele não passa nessa rua? Não sei te falar. Não sei se é por causa dos buracos, tem muito carro estacionado. Você acha que aquela caçamba ali na frente, ela pode ser responsável? Com certeza. Com certeza. Por telefone, o motorista da rota afirmou ter passado na sexta-feira e que os moradores só colocaram o lixo no sábado, após o caminhão já ter passado, o que foi contestado por um morador. Não, negativo. Essa informação não procede. Passaram, ajuntaram o lixo realmente, mas não passaram na rua para pegar o lixo. O motorista afirmou que não passou porque tinha um carro que estava na rua impedindo a passagem dele e ele não ia passar, porque havia o risco dele pegar e encostar no carro e havia alguma reclamação do veículo até chamar a atenção dele. Ele pegou e deu uma charréia e falou que não ia passar. Se quisesse que tirasse o lixo da rua, era para levar na esquina próxima aqui da minha casa, que é na quinta casa aqui, já após a esquina, e ele não passou na rua. Isso ele afirmou da boca dele que não iria passar mesmo. Ele falou que não iria passar porque tinha os veículos na rua e ele tinha que ficar bozinando e chamando os donos dos veículos para tirar os veículos da rua. Sendo que toda vez que ele já pediu para tirar, todo mundo já teve o bom senso de tirar o veículo para ele estar passando. E mesmo porque também os veículos estão aí na calçada, quase que não atrapalha. Daria para passar tranquilamente? Não, do jeito que estão estacionados, o pessoal já sabe que os veículos, a rua é estreita, já coloca o veículo em cima da calçada para não haver qualquer empecilho ou qualquer movimentação de trânsito. Temos o nosso senhor aqui, vizinho nosso aqui do lado aqui, que é o pessoal da Coca, faz entrega diretamente para ele aqui. Os veículos ficam estacionados da mesma maneira e não impede o caminhão da Coca de estar passando.